Eu tenho hipoglicemia, então se eu não como, eu vou ficando, vai cair minha energia, eu vou ficando, fico mal-humorada. Será que eu tenho isso também? Você tem isso, será? Minha filha, eu tenho que comer, toda hora tá que tá comendo uma coisinha, senão eu fico assim. Sério? Eu também sou assim. Fico tonta. E eu descobri isso, não, não foi tão, não, eu descobri isso cedo. Que exame que faz? De sangue, será? É, no exame de sangue já sai. Tô louco. Quando eu faço exame de sangue, assim, aquele em jejum, nossa, o meu tá sempre abaixo, a glicemia tá sempre muito baixa do que o normal. Na gravidez eu tive muito problema com isso, com a hipoglicemia, eu tinha que comer na madrugada. Sério? Tipo, acordar pra comer ou não? E aí você tem que diminuir o açúcar. Porque se você come muito açúcar à noite, aí ele sobe, sobe a glicemia e depois cai com tudo. Gente, que loucura, não sabia disso. Como que foi a sua gravidez? Foi tranquila? Pode comer. Vocês estão vindo comer coxinha? Fica um ASMR pra galera. Como que já é o mesmo esse negócio? ASMR. Ah, é, é muito legal. ASMR. Então, é... Imagina aqui, tipo, abrindo a latinha aqui, ó. Ah, é muito legal. Eu acho super sexy. Então, a minha gravidez no início, depois você me conta a sua também. Tá. No início, a minha foi muito punk. Porque eu engravidei, assim, no meio de um carnaval. É, sem saber que tava grávida, né? Eu fiz ela, transei no carnaval. Entendi. Então, nesse carnaval, eu desfilei, fui raio de bateria na Gaviões, na Vila Isabel. Fui pro bloco da Anitta, ser musa do bloco da Anitta, fui não sei onde. Fui ser musa do Baile da Vogue, apresentei o Baile da Vogue. Fui musa do... Do, como que chama, Baile da Arara. Eu fiz, tipo, assim, uns 10 compromissos. Tudo na mesma época. Só no canto, porque eu não canto. Tudo junto nesse carnaval. E ainda transei, tá? Nossa. Você conseguiu, lá? Consegui, é uma hora, não sei qual hora. O Duda me pegou de jeito, lá. E eu peguei ele. Conclusão. Eu engravidei, porque eu acho que eu não ia engravidar no carnaval. Então, eu tinha tirado, é, Jal. Eu tirei um dia, eu tinha tirado, eu usava Mirena, eu tinha tirado Mirena, acabei de tirar. Porque eu falei assim, ah, eu quero estar sequinha, vou tirar o Mirena, não sei o que, não é não. Tirei o Mirena, engravidei. E aí, eu fui descobrir, depois que eu tava menstruando muito, não parava a menstruação. Uai. Não parava a menstruação. Aí, eu, gente, aí fui pra uma corrida da Nike, depois fui pra um outro negócio. Eu fui trabalhando em março, trabalhando muito, 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 aí fazendo umas fotos. Aí, o fotógrafo falou assim pra mim, um amigo meu, você tá com uma cara de mãe, você tá com uma cara de mãe, não sei o que, não é não. Você não tá grávida. E eu comendo, assim, tudo. Se eu chegasse aqui, ó, eu comei isso aqui todo, ó. Ó o que elas colocaram no teu, assim, ó. Dá uma dele, maravilhosa. Aí, eu comendo tudo, tudo que tinha. Aí, ele, você tá grávida. Aí, eu falei, imagina, não sei o que, não é não. Aí, eu fiquei colando na cabeça. E como eu tinha, é... Eu recebi aqueles... Eu tenho um contrato com a PG, com a Procter, há muitos anos. Então, eu recebi os produtos. Aí, tinha aquele de fazer teste de gravidez. Mentira. Em casa. Aí, fui procurar, nossa, a hora você não acha, né? Toda vez assim, né? Sim. Você faz aqui um negócio, na hora você vai tomar uma brama com seus amigos, na hora você não acha na sua casa. É sempre assim. Lotado de... Aí, eu fui procurar, não achava. Aí, no dia seguinte, eu fui dormir com isso. E o Duda viajando. Aí, no dia seguinte, eu pedi pra minha amiga na farmácia. E fiz e deu positivo. Na hora. Na hora. E eu falei, gente, mas eu tô menstruando. Aí, só que eu fui trabalhar o dia inteiro e sem ninguém saber também. Nossa. Aí, a noite, eu fui no hospital fazer, eu falei, eu vou lá ver como que tá. Aí, ele falou pra mim, você tá com descolamento de placenta, já na hora. O cara que tava lá, o plantonista. Chama a sua médica, você tá com descolamento, tá com muito sangue, tá com... por isso que tá sangrando. Nossa, mas logo assim no começo? Eu tava gravada de seis semanas e descobri isso. Aí, eu escondi, porque como eu era gravada de risco, escondi durante até mais umas semanas. Só que aí, eu tinha um... Aí, eu achei que eu tinha perdido, porque eu tive um sangramento muito sinistro. Em casa? Em casa. Mas você tinha que ficar de repouso? De repouso, eu não fiquei. Eu fiquei, continuei gravando o programa da Sabrina, continuei recebendo os convidados. Aí, eu continuei, fui gravar uma vez com a Carla Pérez, uma entrevista com ela, e tinha que dançar. Aí, eu voltei da gravação, e eu fiz um pulo, assim, sabe, brincando. E aí, fez uma poça, assim, no chão, de sangue, muito sangue, muito sangue. Aí, eu falei, perdi, comecei a chorar, 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 minha irmã chorando, minha mãe, todo mundo chorando, chorando, chorando. Aí, me levaram pro hospital. E, calma, e nisso ainda ninguém sabia? Ninguém sabia. Como que conseguiu não passar? Aí, a minha sorte é que eu tinha machucado a perna dançando também. E aí, eu virei, falei assim, aí o médico falou assim, vamos aproveitar, ela tá com essa perna machucada, tá com essa perna enfaixada. Tá com esse problema na perna. Eu, 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 a perna tá mobilizada. Vamos colocar ela de repouso no hospital, e você já fala que também é por causa da perna. Fala que é por causa da perna. E aí, você ficou... E aí, eu fiquei no Einstein internada mais de um mês esperando, quase um mês, né? Foi quase um mês. Quase um mês esperando melhorar. E aí? E aí, sem saber. E a médica falou assim pra mim, Sabrina, não é certo. Você, é, nada é comprovado. Às vezes, a pessoa continua trabalhando, e tem o bebê do mesmo jeito. Às vezes, você vai ficar aqui, e pode não segurar o bebê. Uhum. Só Deus que sabe, ela falou. Só Deus sabe. Ela falou assim, não tem o que a gente fazer. Tem que esperar. É. Aí, eu falei assim pra ela, eu vou fazer de tudo pelo meu filho, pela minha filha. Eu não sabia nem se era menina ou menina. Uhum. Ela falou, então eu vou ficar. Aí, saiu o resultado, eu continuei no hospital. Sai o resultado que era menina. E eu continuei no hospital, porque ainda tava com descolamento. Entendi. E aí, quando deu umas 13 semanas, a gravidez mudou, assim. Colou tudo, deu tudo perfeito, e eu saí do hospital. Caraca. Então, fez sentido ficar ali de reposinho. Pô, fez sentido, deu certo, assim, deu certo. Mas eu nunca, eu não ia, em nenhum momento, claro que eu sofri, chorei. Faço uma coisa pela minha cabeça, foi a primeira vez que eu parei na minha vida. Eu nunca tinha parado, assim, né. Eu sempre fui muito ativa, trabalhava muito. E mesmo quando eu tô parada, eu sou ligada no 220. Então, eu fiquei numa cama de hospital durante um mês, assim. Mas, é... Em nenhum momento, eu pensei, vai dar errado. Eu sempre soube que ia dar certo, sabe? Assim, eu sempre fui muito positiva nisso, vai dar certo. Eu vou conseguir, ela vai vir. Eu consegui já imaginar tudo. Mesmo não sendo uma gravidez, que eu não planejei. Mas eu sempre soube que eu queria ser mãe. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha um lance comigo, que eu não sei se você teve isso. Que eu achava que eu... É como se... Eu... Como eu tenho DDA, déficit de atenção, eu tenho... Eu sou desligada, e a minha vida é muito corrida. Eu achava, às vezes, assim, que eu não merecia ser mãe. Eu não era uma coisa, assim, que eu achava que eu poderia, sabe? Ser escolhida pra ser... Pra gerar um ser, sabe? Eu achava... Eu achava que era muito isso. Eu achava... Por mais que eu sonhasse, eu achava que era muito distante de mim. Então, não falava... Era uma coisa que eu falava pras pessoas o tempo todo. Então, pra mim, a maternidade foi muito transformadora. Quando eu me vi grávida, eu me sentia a pessoa mais amada do mundo. Eu me sentia assim... Caramba, eu tô gerando um ser, sabe? Que emoção, caramba! Isso aí é gigantesco. Então, pra mim, assim, mudou muito a minha vida. Muito, assim. Eu ganhei uma segurança que eu não tinha antes como pessoa. Eu era... Eu não achava que seria possível, sabe? Tudo isso na minha vida. E foi muito possível. E foi muito possível. E é, assim... É impressionante, assim, como transformou tudo.